Vamos voltar agora com a Camila Rodrigues, que continua lá no setor marista, acompanhando a movimentação, né? O que que tá acontecendo aí em relação à parte da rua que acabou desmoronando e cedendo aí em frente a essa construção, né Camila? Os moradores continuam aflitos, né? Com certeza, Manu, e vai virar caso de polícia. Explicando pro nosso telespectador, a Opus Incorporadora, que tá à frente desse empreendimento, pediu pra que os moradores daquele prédio ali, vou pedir pro nosso repórter cinematográfico Ney, mostrar pra gente que alcatas altas voltarem, porque segundo a construtora, não há qualquer risco de vida pra esses moradores. Inclusive, ele tá um pouco mais afastado da obra, que é aqui na 1128, no setor marista. Aquele lá é o Vila Lobos, que é outro prédio também, que foi evacuado, né, Manu, depois dessa situação. E ele tá bem ladeado mesmo à obra. Aquele lá, a Opus Incorporadora, disse que os moradores ainda precisam esperar 72 horas pra que eles possam voltar. Só que, mesmo com essa fala da incorporadora, que prometeu inclusive mostrar um laudo que atesta a segurança do retorno desses moradores, os síndicos estão reunindo o máximo de moradores porque eles não querem voltar só com esse laudo feito pela própria incorporadora, pelos próprios engenheiros. Eles querem laudos de outras empresas isentas, sem parte interessada no processo. Pra isso, eu acabei de falar com a Jaqueline, que é a síndica aqui do Catas Altas, desse prédio aqui, que a Opus já pediu pra eles voltarem. Ela me disse o seguinte, que nenhum morador voltou a morar, né, nenhum morador voltou aqui pra sua casa. Eles estão voltando aqui apenas pra pegar alguns documentos, algumas roupas, mas que eles vão, junto com os moradores daquele outro prédio que foi evacuado também, na delegacia de meio ambiente, hoje, às duas horas da tarde. Porque eles vão abrindo um boletim de ocorrência em conjunto, todos os moradores, Manu, porque eles querem se resguardar. Eles estão afirmando que a incorporadora está colocando a vida dessas pessoas em risco, uma vez que a incorporadora pede pra que eles possam voltar. Lembrando que a incorporadora colocou algumas dessas pessoas, quem se interessou, em hotéis. Outras pessoas preferiram ficar na casa de parentes, então a incorporadora já tá pedindo pra esses moradores, pelo menos aqui do Catas Altas, voltarem. E aí, o que que eles não querem, Manu? Eles estão inseguros. Agora imagina, né, Manu? Você tem filhas, eu tenho um filho, a gente fica inseguro, né? Tem fissuras, tem rachaduras, principalmente na parte do subsolo. Então, esse pessoal tá com bastante medo, bastante receio de voltar. Lembrando que esse final de semana, né, a previsão aí é de muita chuva, chuvas torrenciais. Então, eles estão com receio de que a obra ali, né, o buraco que acabou se abrindo nessa rua, ele fique ainda maior, a erosão fique ainda maior e leve embora junto, né? Então, eles estão com receio mesmo da própria vida. Então, o que que ela me disse, Manu? Que eles vão na delegacia hoje, na delegacia de meio ambiente, na DEMA, registrar esse boletim de ocorrência, justamente pra se resguardar. E o que que eles vão fazer além disso também? Eles vão contratar uma outra empresa pra fazer laudos aqui, pra averiguar toda essa situação, pra saber se de fato eles podem voltar. Porque é de interesse, sim, desses moradores, né, Manu? Voltarem pras suas casas, claro. Então, eles falaram que vão contratar uma empresa particular pra fazer um laudo, né, paralelo a esse que já tá sendo realizado pela própria Opus, pra que eles tenham essa segurança, pra saber se eles podem realmente voltar ou não pras suas casas. Além desse laudo particular que eles vão contratar, né, dessa empresa privada, eles também querem um laudo da defesa civil, pra que eles tenham ali, por parte de um órgão oficial, esse atestado de que tá tudo bem pra eles voltarem pras suas casas. Então, tá virando um caso de polícia, Manu, porque esses moradores estão com receio de voltar pras suas casas, né? Lembrando aqui que tudo isso aconteceu por volta das duas e meia da manhã de ontem, ainda não se sabe a causa. E é muito importante, Manu, que se saiba a causa, pra poder, detectando a causa, poder fazer a contenção cirúrgica, né, que é a contenção daquele problema ali. Não sabe se foi uma obra aqui que foi aberta aqui no meio da rua, não sabe se foi a chuva que provocou. Então, é realmente, eles querem esperar esse laudo da causa pra que eles façam ali a contenção. Existem algumas ferramentas, né, Manu, é de praxe dessas grandes incorporadoras adotarem essas ferramentas, principalmente quando elas executam obras em período chuvoso. Não sei se a gente tá conseguindo colocar aí no ar algumas imagens feitas pelo drone, que eles estão colocando ali uma cobertura com lona, justamente pra evitar que a água da chuva penetre ainda nessa terra e provoque uma erosão ainda maior. Eles têm outras ferramentas pra mitigar os impactos dessa chuva, mas de toda forma, esses moradores ainda estão com receio de que essa chuva ainda provoque mais uma erosão, uma abertura ainda maior e acabe levando parte desse edifício, né, Manu? Então, por enquanto, eles afirmam que ainda não vão voltar pras suas casas, vão aguardar pelo menos esses dois laudos dessa empresa privada que eles vão contratar. Eles já estão olhando algumas empresas e também um laudo pericial por parte da Defesa Civil. Eles disseram que esse laudo feito pela incorporadora não vai fazer com que eles voltem pras suas residências, principalmente o pessoal que mora ali naquele edifício que é o Vila Lobos, né, Manu? Quinze famílias foram retiradas, foram evacuadas só desse prédio aí de quatro andares. Então, eles estão aguardando tudo isso, Manu, pra se sentirem mais seguros, pra voltarem pras suas casas e sem receio nenhum, né, Manu? Então, a gente continua aqui acompanhando toda essa situação. Volto com você. Obrigada, Camila. Realmente, os moradores têm medo e têm razão, né? Tem que ficar muito atento em relação a isso, porque vocês já imaginaram? Você volta pra lá, aí de repente você tá em casa e começa a chuva, 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 chuva. E começa a desmoronar. Como é que faz, gente? Eles não vão dormir em paz, eles não vão ter noites tranquilas, noites de sono tranquilas, enquanto não tiverem um laudo, enquanto não tiverem a causa, enquanto não tiverem a solução. Eles querem ver, eles não querem só ouvir isso, né? Eles querem ver a solução. E a solução eles só vão ver quando eles conseguirem conter toda essa terra, conter esse asfalto, conter toda essa estrutura que pode ceder, gente. A lona que a Camila estrucou é essa branca aí, é o que vocês estão vendo. Essa lona branca que é colocada em cima ali, né? Daquela borda dessa erosão, se é que a gente pode chamar assim, pra que se houver chuva, porque é como a erosão a gente vê em beira de rio, aquele assoreamento, por exemplo, em margem de rio. Se vai batendo água, vai cedendo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E isso aí vai caindo e vai levando o asfalto junto, pra lá. Pra lateral, o que vai levar junto? O prédio, vai levar o muro, vai levar, né? Claro, se acontecer de começar a ceder, se vier forte chuva, se vier enxurrada e por aí vai. Então os moradores querem essa segurança, querem ter certeza. É claro que eles ficam aflitos com tudo que eles têm. A casa inteira que tá ali dentro do prédio, enfim, se perder, já pensou? Que tristeza é isso? Mas, acima de tudo, a vida. Então eles querem ter tranquilidade, que vão voltar pra casa em absoluta e total segurança. Obrigada, Camila, pelas informações.